Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Gente pixina! Gente paraquedina! Gente de todo canto! Minuto Bíblico, 2 Reis 18, 4, a nova Bíblia da TJ, Testimônio de Jeová. No vídeo anterior, eu não leio as versões para vir avaliar. Eu leio aqui na hora. Então, a minha cara traduz o que eu estou descobrindo na hora. Eu prefiro assim. Eu não sei como ela traduz. A velha TJ, se você assistir o vídeo, ia assim. O sujeito pegou a bola na área dele, avançou, driblou 2, cruzou a linha do meio de campo, quase cometeu uma falta, mas avançou, driblou mais 2, chegou na pequena área adversária, chutou para fora e ainda fez uma falta. Ou seja, na hora de fazer o golaço, ia levar uma nota 9, a velha BJ faz uma besteiga inominável. E aí, o irado de 9 caiu para 5. Vamos ver como a nova TJ se comporta. Estou curioso, estou curioso. Vamos lá. A minha cara dirá tudo. Vamos ver. Segundo o reis 18, 4. Foi ele quem removeu os altos sagrados. A antiga BJ botava altos, ele botou altos sagrados. Tudo bem. Não muda nada, não estraga. Exagerou, porque a palavra sagrado não está lá, mas tudo bem. Vou dar dois pontos e meio. Altos, lugares altos, altos sagrados. Tudo bem. São até onde se imagina. Colinas arborizadas, cercadas de pedra. Mas há quem diga que não. Que são tablados construídos na cidade para culto fora do templo. Não vamos discutir isso aqui. Despedaçou as colunas sagradas. Manteve. Manteve o que estava lá na antiga BJ. Eu dei meio ponto lá, porque não são colunas, são estelas. Não é coluna. Coluna é uma coisa, estela é outra. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na BJ. Vou tirar meio ponto, vai ficar com quatro até aqui. Até aqui está indo igual a velha TJ. Eu falei BJ, mas é TJ. E derrubou o poste sagrado. Igualzinho. Igualzinho. Então, vai levar dois pontos aqui. Na verdade, eu vou tirar só meio ponto, né? Então, vai ficar com seis. Também triturou a serpente de cobre. Pula para nove. Está igualzinho. Tomara que não estrague. Se não estragar, vai levar nove, hein? Que Moisés tinha feito. Pois, até aquela época, o povo de Jael fazia fumaça sacrificial a ela. E eles a chamavam de ídolo serpente de cobre. Vai ficar com quatro. Reprovada. A velha BJ fez a mesma besteira. Meteu o ídolo serpente aqui. Mas foi a primeira vez. O povo era inépcio. Afobado, preconceituoso. Ruim das cabeças. Traduziu porcaria. Esse povo teve chance de refletir. De pensar. Ver a besteira que estava escrita. O fulano está escrito ídolo. E não, a palavra ídolo não aparece. Então, por que na BJ, na TJ aqui está ídolo? Ah, o tradutor lá na cabeça dele meteu aí. Vamos consertar. Não faz alarde, não. Porque os caras são gente boa. Tira esse negócio de ídolo. Não, em vez de fazer isso, repete. Na palavra altos. Porque não tinha problema nenhum. O preciosismo meteu a palavra sagrados. Altos e sagrados. Não precisava. Aí repetiu tudo o que a outra fez igualzinho. Aí, na hora, de ídolo serpente. Que era para tirar a porcaria da palavra ídolo que não está no texto hebraico. É preconceito. É vergonhoso. É expressão de preconceito religioso. E é vergonhoso. Metei lá. Os caras vendo a besteira que a velha TJ fez. Repete. Então, não vai ficar com a mesma nota, não. Vai ser pior. Vai ficar com três reprovado com nota três. Depois de ter chegado quase ao nove. Vai ficar com nota três para aprender a não ter preconceito. E não traduzir de forma preconceituosa. E é com tristeza. Porque poderia ser a Bíblia melhor traduzida até agora. A última palavra do texto destruiu o texto inteiro. Que pena. É com tristeza, TJ. E eu reprovo. Com tristeza. Se você gostou, clique no joinha. Deixe o seu comentário. Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Vamos tomar um café. E essas coisas deixam o meu humor transtornado. Veja você. Podia ter corrigido. Não corrigiu. Então, o cacete tem que ser mais duro.